Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu consegui aumentar a sensibilidade do microfone, agora eu consigo falar baixo e gravar alto, tá? Aí vocês confirmem para mim se o volume está legal, tá bom? Acho que ficou bom, acho que não vai ficar estourado não, tá? Bem gente, como eu falei, essa é a segunda... Eu ia gravar uma segunda parte da aula de análise léxica, né? Onde eu ia explicar o projeto. Muito bem, como vocês vão acessar o projeto? Vocês vão entrar no Moodle ou na nossa pastinha do Drive compartilhada. E na disciplina, a nossa disciplina, vocês vão baixar o projeto aqui. Projeto 01, Scanner, Alunos. De trabalho. Deixa eu fechar os projetos que estão abertos aqui. Ah, eu acho que eu não atualizei. Eu dei uma mexidinha no projeto. Deixa eu atualizar, peraí. Abilitar a edição aqui. Deixa eu trocar, porque eu dei uma mexidinha. Para facilitar mais um pouquinho a vida de vocês. Pronto, agora o projeto é o correto. Vou até pegar ele e colar aqui na área de trabalho. Agora que vocês vão baixar, está correto, tá? Vocês vão extrair. Vou mandar extrair na pasta, porque vão ter três pastinhas dentro, tá? No NetBeans, vocês vão onde vocês salvaram, né? Abrir, descompactar. E vão abrir os dois projetos. O compiler e o projeto 01, Scanner. Com o compiler, vocês não vão precisar mexer em nada, tá? Se vocês tiverem a curiosidade de ver como algumas coisas estão implementadas, vocês vão entrar aqui. Por exemplo, a classe source. Como que é gerado a linha e a posição do carácter, tá? Só que isso aqui está pronto. A gente só vai usar o source, o position e o abstract token, que o token está estendendo, né? E o error handler, que eu falei para vocês, que eu tinha, que eu modifiquei, né? No construtor dele, para ao invés de usar no print writer a saída de erro padrão, usar a saída padrão, saída normal. Aqui vocês não precisam mexer, então. Só que o que acontece? O projeto 01, Scanner, depende desse projeto aqui. Então, se vocês olharem aqui em Libraries, ele tem o compiler dist barra compiler. Como eles estão usando, como eu estou usando aqui referência relativa de um projeto dependendo do outro, é só os dois estarem na mesma pasta que basta. Esse aqui nem precisa estar aberto. Quando eu compilar esse projeto, ele vai compilar o compiler também e vai colocar o jar do compiler dentro desse projeto para ele usar. Ou seja, todas as classes que estão aqui disponíveis dentro do compiler, vocês conseguem usar elas aqui, como se elas estivessem dentro do projeto, tá? Bem, o que a gente tem aqui no projeto 01, Scanner? O que a gente tem? Vamos dar uma olhada em tudo, rapidinho. O símbolo é a enumeração que tem os símbolos da linguagem. Então, do lado direito, aqui dentro, é o que vai aparecer no código fonte. E aqui é o que vai identificar dentro aqui, para depois a gente poder construir a árvore de análise sintática. Tá certo? Então, todos os tipos de tokens, né? Que são símbolos. Todos os tipos de tokens estão listados aqui, tá? Comentários estão em inglês, porque eu estou deixando do original do autor. Do original do autor eu dei uma reorganizada só no código, eu não modifiquei comentário. Só onde a gente vai trabalhar mesmo, que eu traduzi tudo, tá bom? Token. A classe do token, ela simplesmente estende abstract token, passando um símbolo, como tipo genérico, e tem o construtor. Só isso. Onde vocês vão mexer? É aqui, o scanner.java. Vocês vão ver que aqui está tudo comentado, tudo comentado, tudo comentado, tá certo? Tem uma outra classe chamada scanner v0 aqui, que eu deixei ela aqui. Ela, na verdade, é uma cópia exatamente igual dessa. Eu deixei ela ali meio que de backup. Se vocês fizerem muita coisa aqui e ver que o negócio não está indo para frente, que está estranho, que você quer desfazer tudo, você não sabe mais o que você tem que fazer para desfazer, você vem aqui, copia o código, cola aqui. Só vai precisar trocar scanner v0 para scanner e no construtor tirar o v0 também, na hora que colar para cá. Mas se quiser, se precisar, tá bom? Então, a gente vai mexer na scanner. O teste scanner, pessoal, é a classe onde estão os testes. O que eu recomendo que vocês façam? Vocês vão implementando a solução e vão rodando essa aqui para testar. São quatro testes. Vai testar a corretude, ou seja, se o analisador Lexus está reconhecendo o que precisa reconhecer. E vai testar a corretude de erro, ou seja, se ele está gerando os erros que ele precisa gerar. Esses arquivos de teste, eles estão dentro da pastinha que vocês compactaram, dentro da pastinha examples, scanner testes. Os corretos estão na correct e os incorretos estão na incorrect, certo? Então, vou pegar o primeiro aqui, correct01. O que o analisador Lexus vai ter que fazer de vocês quando rodar isso aqui e carregar esse arquivo? Ele vai ter que reconhecer todos esses tokens. Quais são os tokens que tem aqui? Tem um comentário, uma palavra-chave, outra palavra-chave, outra palavra-chave, outra palavra-chave, outra palavra-chave, outra palavra-chave, outra palavra-chave, e assim por diante. Uma linha aqui que não é token. Outro comentário. Quatro operadores, um de cada vez, e assim por diante, certo? É isso que tem que reconhecer. E o resultado que tem que gerar, que o programa teu, na hora que você for implementando lá, tem que gerar, a saída tem que ficar exatamente igual a isso aqui. Ou seja, na linha 2, caractere 1, eu tenho uma palavra reservada, que é o end. E é exatamente isso. Linha 2, coluna 1. O comentário não é token, o comentário é descartado, tá certo? Todos esses aqui vocês vão ver que tem uma correspondência aqui. Isso aqui é o que o programa tem que gerar quando vocês terminarem a implementação, tá certo? Tem mais um teste de corretude, que é verificar vários tipos de strings, se elas são aceitas ou se não são aceitas. Tem também os testes para verificar geração de erro. Aqui, esse aqui especificamente são strings que estão escritas de forma errada. E esse aqui são símbolos que não são aceitos. Tudo bem? Então, resumindo. Tem que implementar a classe scanner para fazer o reconhecimento desses tokens, de todos esses símbolos. E tem que passar no teste do correct 1, correct 2, incorrect 1, incorrect 2. Começa pelo correct 1, certo? Vocês não precisam mexer em nada daqui. A única coisa dessa classe testescanner é... Testa esse aqui, rodou. Eu vou rodar para vocês verem, tá? Aqui está na área de trabalho, não tem problema. Vou rodar. Só dá F6, tá? Olha lá. E vai dar isso aqui de erro, porque ela não está pronta ainda. Ele vai falar que ele não conhece um monte de coisa. Estão vendo? Vai dar erro, não sei o quê. E vai dar uma quantidade máxima de erro aqui que o compilador aceita, certo? Para não ficar também gerando infinitamente erros. Vai falar que falhou, tá bom? Então, esse aqui é o estado inicial. Bem, o que vocês têm que fazer, pessoal? O trabalho de vocês é implementar essa classe. Algumas coisas que o autor deixa para fazer, eu já fiz para vocês, tá? Já deixei pronto para facilitar um pouco a vida de vocês. Está tudo comentário. Vocês vão dar uma olhada no que está comentado. Quando vocês começarem o desenvolvimento, a primeira coisa que vocês vão fazer é desmarcar esse Search Advance. Por quê? Eu coloquei ele aqui porque se vocês rodarem a primeira vez sem isso aqui, já vai entrar num loop infinito. Quer ver? Olha lá. Ele fica reconhecendo o carácter 1. O carácter está na linha 1, posição 4, como algo desconhecido e não sai dali. Então, eu já dou um Advance toda vez que eu entro aqui no método Advance do Scanner para consumir esse símbolo e não ter problema. Na primeira execução de vocês. Mas, relembrando, na hora que vocês forem executar, vocês têm que vir aqui, na hora que vocês forem começar a mexer, comenta essa linha ou arranca tudo isso aqui. Está bom? Tem lá no V0 também, na hora que você copiar e colar para cá. O que vocês vão ter que implementar, pessoal? São quatro coisas. Eu dividi em quatro passos. O autor não divide em passo nenhum, ele não orienta. Ele simplesmente fala assim, faz. Eu fiz, lógico. E aí, eu organizei para ficar mais fácil para vocês. São quatro coisas que vocês vão ter que fazer. Eu chamei de passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Vocês vão passar o olho no código e vocês vão enxergar já. Vocês vão enxergar muitos comentários. Leiam tudo. Esse aqui, por exemplo, o primeiro passo que é encontrado no código fonte é o passo 2. Então, não é aqui ainda que tem que mexer. Então, você continua. O que vai começar é o passo 1. É onde vocês vão... A primeira coisa, lembra qual é o primeiro token que apareceu lá? Na verdade, não é token, né? Mas apareceu um comentário. Então, o primeiro trabalho de vocês é implementar, mexer lá no scanner para que ele reconheça comentários. Toda vez que entra no método ADVANCE do scanner, ele descarta todos os espaços que tinha entre o token anterior que foi reconhecido e o próximo que vai ser reconhecido, tá certo? Então, mesmo que tenha espaços aqui, assim, esses espaços não vão ser considerados, tá bom? Esses espaços vão ser descartados e assim por diante. Essa que é a ideia desse skip whitespace, tá? O que tem que implementar aqui no passo 1? É o comentário. O que vocês têm que tomar cuidado? O primeiro caractere que você enxergar, quando você vê um comentário, é uma barra. Mas o sinal de divisão também é barra. Então, você vai ter que olhar o próximo símbolo depois da barra e ver o que é, porque se o próximo for outra barra, quer dizer que você está começando a ler um comentário de uma linha, certo? Então, olha lá. Esse é o passo 1 da sua implementação, onde você deve identificar se o que está sendo processado é um comentário de uma linha. Note que, como o comentário inicia com o carácter barra, o analisador lexo precisa diferenciar um comentário de um operador de divisão. Para descartar o comentário, você deve implementar o método skip comment, que está lá embaixo, e usá-lo. Lembre-se que o comentário é irrelevante depois de depois. Depois eu corrijo, tá? Depois de escaneado. Acho que é um e aqui, né? E depois de escaneado deve ser escaneado. É isso que eu quis escrever aqui, ó. E, depois de escaneado, deve ser descartado. Aqui, pessoal, vocês vão ver que vai ter esse retângulozinho, que é a implementação do passo 1. Vocês vêm aqui no mais, ó, aumenta ele, e colocam o código de vocês que vai fazer o processo de reconhecimento do espaço. Você fala, mas professor, como assim? Como que eu vou fazer isso? Nem sei por onde começar. Aqui no passo 3, tem dois exemplos. Esse aqui, o reconhecimento do operador mais já está pronto. e o reconhecimento dos operadores maior e maior ou igual já está pronto também. Vai ser um case, praticamente, para cada tipo de ocorrência de operador, tá? E o comentário entra aqui também. Tudo bem, gente? Então, vocês vão ter que ir pensando em o que vocês têm que fazer. O passo 2, aí, percebam, quando entra no advance, eu pulei tudo isso aqui de propósito, o que ele faz? Ele sempre descarta os espaços, guarda a posição onde parou, que não é espaço. O source já está no caractere apropriado, e aí a gente tem que verificar o que é esse caractere. Se o caractere do source, tomar cuidado também que o getchar retorna um inteiro que representa o caractere, não é o caractere em si, tá bom? Se o source.getchar é igual ao source.iof, quer dizer que eu cheguei no fim do arquivo. Então, o símbolo é o símbolo de fim de arquivo e termina a execução. Caso contrário, vai verificar se o caractere, tornado pelo getchar, só que agora tem que fazer conversão para char, porque o newsletter da classe character, que é do Java, recebe um char. Se esse cara aqui que está no source, ele é uma letra, então, não sei se vocês lembram da regra, se eu estou lendo alguma coisa que começa com letra, isso aí vai ser um identificador ou uma palavra-chave. Aqui, tudo é chamado de identificador, e depois que a gente vai decidir se é identificador ou palavra-chave. Então, olha lá. Realize o escaneamento de identificadores. Note que neste momento da análise léxica, quaisquer cadeias de um ou mais caracteres serão lidas como identificadores e serão classificadas depois do escaneamento. Este é o passo 2 da implementação, e você deve implementar os métodos. ScanIdentifier e GetIdentifierSymbol. Você não precisa mexer aqui. Aqui está pronto. Você vai ter que mexer no ScanIdentifier e no GetIdentifierSymbol. Certo? O que o ScanIdentifier faz? Ele vai ler do Cersei os caracteres até terminar de ler um identificador, que pode ser um identificador de fato ou pode ser uma palavra-chave. Depois que fez a leitura, eu vou classificar isso que foi lido. Se eu li um while, eu sei que isso é uma palavra reservada e tem que me gerar um token com o símbolo do while. Se eu li a palavra cabelo ou número, é um identificador, porque não é uma palavra reservada. Então, esse GetIdentifierSymbol tem que classificar isso como um identificador. E se, de fato, for identificado como um identificador, aí eu tenho que guardar no atributo text, que vai ser parte do token, esse valor ou o número que eu falei, né? É o identificador. ScanIdentifier e GetIdentifierSymbol, segurando o Ctrl e clicando, ou descendo o código para procurar, o ScanIdentifier está aqui. Então, tem comentário, tem dica. Ah, não sei nem por onde começar o ScanIdentifier. Olha o ScanIntegerLiteral. É praticamente igual. Você vai lá, tem pronto isso aqui. Procura o ScanIdentifierIntegerLiteral. Está aqui, olha como ele está implementado e replica para ler identificador. O escaneamento de literal de inteiro só pode ter dígito. O escaneamento de identificadores ou de palavras-chave começa necessariamente com uma letra, depois pode ter letra ou dígito. Lembram da regra que é identifier igual a letter, abre parênteses, letter ou dígito e um asterisco? Então, o processo do ScanIdentifier vai estar aqui dentro. Cuidado, para não dar erro aqui e vocês nem conseguirem compilar, eu coloquei return já com o valor padrão em vários métodos, mas esta linha deve ser alterada para retornar a string do identificador. Vocês vão fazer o processo de carga de reconhecimento do identificador, depois vai retornar o valor que foi identificado aqui. O getIdentifierSymbol, que vai entrar, que foi reconhecido aqui, ele vai classificar aquele identificador no símbolo que representa ele, se é um símbolo de fato de identificador ou se é um símbolo que representa uma palavra-chave. E a implementação está aqui. De novo, esta linha deve ser alterada para retornar o símbolo apropriado. Eu coloquei um símbolo .annown aqui, mas é lógico que vocês vão retornar o símbolo correto. Onde você vai pesquisar isso aqui para saber qual é o símbolo? Eu criei um mapa que isso aqui não tem na implementação. Ele pede para fazer isso na implementação, só que não dá dica. Quer dizer, dá mais ou menos dica, mas não implementa, dá mais de forma rápida, porque é exercício do livro. Por exemplo, eu declaro aqui um símbolo map, que é um mapa, uma tabela de símbolos, que a gente estudou em estrutura de dados, que associa string com símbolo. E aqui no construtor, eu crio como um tree map, porque eu quero uma estrutura, mas poderia ser um hash map também, não tem problema, a funcionalidade ia ser a mesma. E o que eu faço? Para cada um dos símbolos da enumeração, toda enumeração no Java tem um método que se chama values, que vai retornar a cada um dos valores enumerados. Eu percorro esses valores enumerados e guardo no símbolo o nome que ele representa e o símbolo em si. Ou seja, eu guardo, por exemplo, a palavra-chave while, que eu tenho usado no exemplo. Eu guardo isso aqui como chave. Cadê? Isso aqui como chave, porque é o tree string do símbolo values. O tree string dele aqui, retorna o label, que é justamente isso que está sendo associado no construtor. E o valor é o símbolo em si. Então, eu associo a palavra-chave while com um objeto desse cara aqui. Lá no getIdentifierSymbol, você passa a palavra que foi reconhecida, passa para ele e ele vai retornar o símbolo apropriado. Então, você tem que implementar só isso, de passar aquele idString que está entrando. Deixa eu comentar aqui de novo. Aqui. Vai ter que pesquisar aqui, naquela estrutura, isso aqui, e retornar o símbolo que está associado a isso aqui. Tudo bem, gente? E se não encontrar o símbolo, tem que pensar por que não está encontrando. Não vou também fazer tudo para vocês. Tá bom? Então, identificar o símbolo, escanear o identificador e associar ele a um símbolo. Quando vocês fizerem o reconhecimento de comentário, aí o programa vai conseguir processar aquele comentário e não vai falar nada e vai começar a dar erro na linha de baixo. Aí vocês vão implementar essa parte, que na hora que ela estiver feita corretamente, vocês vão conseguir reconhecer tudo isso aqui. Isso aqui vai reconhecer e vai pegar algumas coisas aqui depois também. Aí vem o passo 3, que é fazer a implementação do restante dos operadores. E o passo 4 vai ser o reconhecimento de strings e de literais de string e de literal de char. Então, o próximo passo é fazer o reconhecimento dos operadores. Então, lá dentro do código, vocês vão ter... Abri sem querer o Eitan ali, desculpa. O passo 3, que é onde você vai escanear os tokens que representam operadores, delimitadores, etc. Alguns exemplos seguem abaixo. Então, tem o mais e tem o maior. Cuidado com o dividir, vai ter que estar junto ali do comentário. E se for só a barra e não tiver barra depois, é o operador de divisão. Certo? Bem, aqui vocês fazem a implementação, colocam todas as regras que estão faltando, está tudo explicado. E depois, o passo 4 é implementar, pessoal, o reconhecimento de string, de literal de string e de literal de carácter. Vocês vão ter que ter o case apropriado. O scan char literal está pronto. Esse aqui está pronto, vocês vão usar ele aqui. O que vocês vão ter que implementar é o scan string literal, que vocês podem usar esse cara aqui como base. Não é igual, lógico, mas vocês vão usar esse cara como base para o reconhecimento. Tá bom? Eu acho que é isso. Pessoal, vai ser um pouco sofrido. Eu tenho certeza. Vocês vão sofrer um pouquinho para fazer, mas faz parte. Só para vocês verem que funciona. Deixa eu rodar aqui. F6, né? Vai rodar o primeiro, né? Lembra que eu falei? Se comentar, ele vai dar infinito. Eu vou pegar a solução para vocês verem funcionando. É lógico que eu não vou mostrar o código, né? Scanner solução. Eu preciso trocar os nomes. Scanner. Scanner solução. E Scanner solução. Na hora que eu rodar, vocês vão ver que vai fazer o reconhecimento dos tokens. E isso aqui é exatamente o que é esperado aqui na saída. Então, vocês vão comparando manualmente mesmo, olhando. Vê o que está sendo feito. Tem que bater. Se tiver tudo certo, vai sair igualzinho. Tá bom? Depois, para conferir se está realmente certo, aí tem os testes de unidade. Tem o teste Correct 1, do Correct 2, do Incorrect 1, do Incorrect 2. Manda rodar o teste. Se mandar rodar o teste no projeto, não vai funcionar. Clica no botão direito no teste em si, que é o teste de unidade, e manda dar um test file. Se passou, é porque está certo. Tudo bem? Aí, vou mostrar para vocês, que o meu, no caso, vai rodar todos. Eu vou demorar um pouco para preparar, porque eu tenho que implementar tudo. O autor não fornece essas coisas prontas. A gente tem que fazer. Estão vendo? Então, tudo está pronto. No meu aqui, tudo está certo. Se eu voltar o scanner ao que era, vocês vão ver que esses testes passam a não funcionar. porque não vai bater. Aqui está entrando um loop. Deixa eu tirar o... O advance lá deve estar comentado. Tirar ele aqui. Vocês vão ver que vai falhar. Olha lá. Porque não bateu a saída. Tudo bem, gente? Então, é isso. Vão mexendo. Roda esse aqui. É só rodar o projeto, que já vai rodar isso aqui, que vai fazer o correct 1 primeiro. Opa, terminou o correct 1. Acho que está tudo certo. Roda o teste de unidade. Está beleza? Está funcionando? Beleza. Vai para o correct 2 fazer. Só que aí, toma cuidado, porque... O que você for mexendo para arrumar o correct 2, se estiver faltando alguma coisa, pode ser que você estrague a solução anterior. Você tem que estar com tudo funcionando. Tudo bem, gente? Então, acho que é isso, pessoal. Terminou. Limpou. Está funcionando tudo? Está funcionando parcialmente? Limpa o projeto. Compacta tudo de novo. Põe seu nome. E manda no Moodle. Pode fazer de dupla. O que eu peço? Quando for enviar o projeto, põe o nome no projeto. No zip. No arquivo compactado. Põe o seu nome. E envia. Quem fizer de dupla, põe o nome da dupla, para eu saber quem é quem. Tudo bem, pessoal? Para depois não ter choro, não ter reclamação. Eu só vou... Esse projeto vai ser aceito até a véspera da liberação da aula 6, do material da aula 6. Eu vou liberar slide e vou liberar vídeo antes. Está bom? Mas eu não vou liberar o projeto, porque o projeto vai ter que ter a solução do projeto 1. porque a gente tem que ter o scanner, o analisador Lex, para a gente começar a montar o analisador sintático. Tudo bem, gente? Então, acho que é isso. Beleza? Então, pessoal, valeu, falou. E qualquer dúvida, quarta-feira a gente tira. Beleza? Valeu, falou.